Ae, sangue, sangue, aí é a parte 3 ó, ó a parte 3 ó, ae, sangue, sangue aí, se liga no meu papo, levanta que você tá sossegada, você está tão gorda que nem cabe na privada Aí, 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 sangue, aí, sangue ó, aí, isso é improvisação, você está tão gorda que tá parecendo um leitão Aí, 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 sangue, sangue, aí, aí, sangue, 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 aí, Aê, se liga, não se apavora A sua cara toda escrota Parece que quer catapora Aê, sangue Aê, sangue Aê, tá de touca? A cor combinou com você, Peppa Pig sua louca Aê, amor, agora é sério Caiu no chão É sério, amor, para aí, caiu no chão aí, ó Relaxa, é só sua banha, é só segurar com a mão É brincadeira Mas o povo pediu desculpa Desculpa, desculpa, desculpa